Beleza, rapaziada, a gente acabou de sair de perto lá da casa do João, querendo ou não, é um pouco perto. A gente veio pra outro lugar, porque antes da gente deixar o Punhas, a gente quer dar uma brincadinha com o carro também, né, Adur? É, botou no Dynamic? É, é verdade. Liga esse ar aí também, pelo amor de Deus. Fechou. Vai. Agora o bagulho é o seguinte, nossa senhora, o negócio faz mais barulho que tudo. Aqui, ó. Tá, seguinte, você sabe fazer? Sei. Sabe dar uma aceleradinha, pisão, sem a gente bater nessa caçamba? Sim. Então, bora, Adur. Ó. Eita, pega. Vai, 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 vai. Imagina, vai, 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 é, já, já. Ah, poxa. Nego, se bater, o Punha tá apagando. É, se bater, o Punha tá apagando. É, você que tá dirigindo. Você que pediu. É, Punha, você que pediu. O que tem uma coisa a ver com... Querendo ou não a culpa é esse fora também. Ah, então desde o carro e vai a pé, então. Ai, Adur. Gente, o Adur no volante às vezes também é uma escolha. Não, eu tô de boa. É, é isso aí. Mas é o seguinte, Punhas, eu tenho que te treinar, pai. Enquanto a gente tá indo pra lá. Tá, Punhas, onde que é? Reto, direita, reto, reto. Reto, tá, vai reto. Enquanto isso, Adur, presta atenção. Adur, não. Tá aqui confundir. Punhas, você tem que chegar, você tem que ser carinhoso. Pai, fica alcoolista. Tá, mas como é que você vai falar com ela, mano? Tá tudo no mindset já. Não, fala, fala, fala. Indica o que o Pablo é, lá. Ah, então, como é que você vai chegar? Oi, Punheta, quanto tempo. Não, eu acho. Ela te chama de Punheta? Vale, não tem que se preocupar com isso. Não, mas ela te chama de Punheta? Porque senão sua fita já tá 50% queimada. Eu te chamo de Toma Shelby. Ela te chama de quê? Toma Shelby. Ah, tá. A casa dela já tá chegando, né, Punhas? Pelo amor de Deus. Tomara que você vira ali, entra em umas ruas, vai dar outra virada, já é quase uma. Ai, meu Deus, cara, isso vai dar uma merda. A gente não vai ter que te buscar também, não, né? Pode ir, pode ir. Ah, eu acho que ia ser bom, né? Ah, fica quieto, né? Ah, pede Uber, cara. Não tem Uber. Tá bom, a casa dela é por ali. Não é? Não, Mara. Você vira mais umas ruas ali? Não é na Gleba, não, né? O Punheta não sabe nem onde é que a gente tá indo, cara. Eu sei. Vou virar ali. Aqui só sobe, não desce. Aqui só sobe. E eu falei o quê? Vira, ué? É, viva. Vira pra onde? Meu Deus, cara, olha a confusão que tem. Tá na casa. Ó, gente, deu! Onde que é a casa dela? Abre a localização, não te mandou, não? Aqui, ó, reto ou direita? Direita. É contramão, meu Deus. Não é, não. Nossa Senhora. Tá. Já tá chegando a casa dela? Tá. Tá. Eu vou cortar aqui até a gente chegar na casa dela, rapaziada. Calma, calma, rapaziada. Antes de continuar esse vídeo, eu tenho que dar uma dica insana pra vocês e é sobre a Tio Beth. Lá todos os produtos são licenciados e eles também têm um bônus que você pode ganhar até 400 reais, contando como seu primeiro depósito. Lá eles têm um grande número de jogos e, cara, você ganhou ali, beleza, a retirada é rápida e se acontecer alguma coisa, a equipe de suporte tá online 24 horas e eles respondem, ó, na hora. Lá eles têm um programa de indicações muito legal. Um exemplo, você que gosta de futebol, eles também têm uma programação esportiva muito da hora. Por exemplo, eu vendo ali o jogo do Brasileirão, quero fazer aquela rendinha extra? Bora lá na Tio Beth. Lá também tem bônus pra quem segue nas redes sociais, tá aqui na descrição também. Tem bônus permanente pra clientes VIP e também tem códigos promocionais todos os dias no canal do Telegram. Então clica no link daqui na descrição e vai direto lá pra Tio Beth. Eu vou só dar uma mostrada aí pra vocês como que funciona. Bem, rapaziada, a tela do meu telefone já tá aparecendo aqui, ó. Vou jogar aqui pra vocês. Como vocês podem ver, tem vários jogos, mas eu curto mesmo. É desse tal, ele aqui. Ó, rapaziada, eu tô com R$1.500 na conta, então já vou começar apostando aqui. Vamos supor R$150. Apostados. Então bora lá. Opa, apostei. Acabei de acertar a primeira, gente. Como vocês estão vendo aqui agora. Vamos lá pra segunda. Um pouquinho pra cá. Opa, acertei de novo. Vamos só tentar mais uma vez. Eita, aqui já tá bom demais. Transformei R$150 em R$2.256. É, parece que é mentira, que absurdo, mas não é. É Tio Beth, então não perde tempo. E clica aqui no link da descrição e vem pra essa família também. Ô, Punha, você tem certeza que é ali? Já pode parar o carro. Ah, então tá bom. Parar o carro. Já, só que eu sei dirigir, né? Hã? Nada. Tá. Tá bom. Tá, e como é que vai funcionar tudo? Então, a gente já pode vazar? A gente volta a te pegar que horas? A gente vai vir te pegar ele? É, eu não sei. É, Punha, mas na real a gente também tem que voltar. A gente não pode ficar te esperando aqui, né? Eu pago um Big Mac e vocês me esperam ali. Um Big Mac só? A gente vai rachar em três. Ah, três, né, mano? Três Big Macs. Se eu vou fazer a apresentação e falar que eu tenho que fazer outra coisa, eu vou. Um Big Mac pra cada um. Vai logo, cara. Três, você divide um a um. Me fala logo, mano. Vai logo, mano. Alô, vai te esperando. Estamos te esperando, então. Mas quanto tempo nisso, Punha? Eu acho, uns 30 minutos. Sete minutos? Dez minutos. É o tempo que você tem. Se vocês não me esperam, eu não vou pagar o mérito. Tá bom, você vai embora a pé. Dez minutos. Nossa senhora. Ai, olha isso. Esse cara é foda. Olha lá a vonvelina. Ele tá com dor no joelho. Ele tá com dorzinha no joelho. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí ele descer, como é que ele vai? Ele vai mancando, cara. Olha ali. Ai, aquela dali, ó. Do portão marrom. É, eu tava achando que era aqui. Eu também pensei que era essa. Mas se fosse aqui, é o tamanho do cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Ixi. Olha lá, olha lá. Ah, ele vai entrar pelo portãozinho. Vai entrar pela garagem. E... Olha lá, olha lá. Tocando interfone. Acho que entrou. Ou não? Tá entrando. Olha lá. Tá esperando o interfone. Só de pensar que a gente já viu esse moleque crescer. Vocês lembram de quando a gente conheceu ele? Sim. Ele, tipo assim, era... Baixinho. É, tinha vergonha de tudo. Até hoje não é estranho, né? Mas tá bom. É, ele é estranho do jeito dele, cara. Mas ele é nosso amigo e a gente gosta. Sim. Se não fosse, a gente nem estaria aqui esperando ele pra ver menina. Olha o nível que o companheirismo chegou, tá ligado? Então, e todo mundo... Tá correndo risco aqui também. Sim. Tá bom? A gente não tá aqui, pô, boa, livre vontade. Isso é verdade. A gente tá aqui também. A gente pode se ferrar muito. Muito. E a culpa vai ser... E a Bia descobriu uma coisa dessa, meu amigo. Sabe quem que acha que mais vai se ferrar? Ahn? Eu. Não. Eu que dei uma ideia, né? Mas eu tô dirigindo. E o punheta... Só o Pablo e não ia? É, o Pablo é o mais suave aqui. Eu também. Não, eu vim por causa que eu quero ajudar meus amigos. É, mas... Ah, vamos pensar numa coisa boa. A gente tá orgulhoso do punheta. É, a gente tá orgulhoso. É hoje que o nosso moleque vai sair... Vai descavassar! Ele vai... Ele vai... Descavassar! Mas a real é que hoje o nosso moleque, ele não é mais moleque. Que vai sair de menino para um homem! Ai, ai. Dois minutos é podcast. Mas agora a gente tem que esperar, né? É, agora a gente vai ter que esperar. Vamos ficar conversando. É, jogando um Clash Royale. Beleza, bora, bora. Bora, x1 então. Então bora. Meu Deus, mano. Já faz mais de uma hora que a gente tá esperando o Punhos. Ele não voltou até agora. Eu tô ligando, ele não atende. Obrigado, eu acho que a noite tá boa. Ai, ai. No dia, né, tá bom. Eu acho que o quarto tá bom, né? Eu não sei nada o que que tá acontecendo. Eu só sei que o cara deve tá mandando eu ver lá, viu? Mais de uma hora, profissional. A mim ele não durava nem um segundo. Pô, eu vou dormir, mano. Não sei nem o que que tá rolando, mas eu só tô cansado. Será que não vai dar pior isso aí não, mano? É, porque a Bia é uma hora sem o carro dela, né? E se a Bia estiver puta e já iria matar a gente? Ah, mas ela teria ligado, né? Ah, lá, lá, lá. Tá voltando. Tá voltando. Tá voltando. Amém. Aí, punhas. Vamos com o banco pra frente. Vira o amém, gente. Amém, hein, punhas. Pô, já passou mais de uma hora aqui, cara. Tá fazendo podcast, viado. Ô, punhas, na moral, mano, na próxima vez você pede um Uber, tá bom? Vai voltando. E olha lá, todo bambinho. Ô, viado, a perna tá tremendo aí, viado? Qual a perna dela tá tremendo mais? E aí, o que aconteceu? Fala pra gente. Nada. Só conheceu. É? Hã? Conheceu, né? Conheceu, né, punhetinha? Hoje o apelo do punheta não é mais punheta. Não, mentira, gente. É, double punhas. É, double punhas. Irmão, é sério, tu demorou mais de uma hora. O que você tava fazendo, eu não sei. E eu também não quero saber, tá bom? Tá vendo sério, cara, de boa. É, a gente aqui... Pior que vindo do punheta, eu nem duvido que ele não fez nada e ficou só vendo sério. O Rony foi no banheiro, né, e... Mas, na real, irmão, a melhor coisa que a gente pode fazer é voltar pra casa agora, porque eu tô com medo de alguém ter notado, tipo, a falta do carro. Nem deu a perceber. Tipo, sei lá, mano. Hã? Nem deu a perceber. Não, é um carro laranja no meio da rua. E só tem esse em Londrina. É, exatamente. Esse que é o problema. Irmão, é inconfundível. Já parou pra pensar se a Bia bota a cara na janela. Ops, cadê meu carro? Aí ela coloca de novo a gente chegando depois de uma hora. Uma amiga dela vê o carro dela essas horas e comenta o único de Londrina. É? Bagulho absurdo, mano. Adur, por que o carro travou, caralho? Tá indo, travou e deve ter dado alguma coisa. Ah, nego. Nego, por que você não consegue? Não sabe engatar a marcha? Tá dando B.O. na marcha? Não, Zé Mano. Ó, ó, aperta aqui e vai, ó. Não vai, não tem. Ó o B.O. que tá dando. O J.C. tá ligando. O quê? Tá, pera. Todo mundo faz silêncio. Alô? Zanguela? Oi. Tá onde, meu parceiro? Eu? Eu tô... Na... Casa. Na casa? Na casa. Doa... Minha. Na casa de... Minha. Na tua? Na tua casa aí? Tá na casa dele. É. O quê? Quem tá aí? É, eu e o Dáspio. Fazendo o quê? Tá junto aqui. Bora dar um gole, mano? Bora fazer umas traquinagens juntas, umas coisas de molecada, bora. É, só os homens. Só os homens. É que não dá. É que eu tô conversando com a mãe do... Com a Manu. Saquei. Tô falando com a mãe da Manu. Tá. Então tá bom. Tá. Tá. Não sabe de nada sobre o carro da Bia? Que carro? Bia? Não, eu não vi a Bia. Nenhum carro dela. Então tá bom. Por quê? Eu tinha que saber? Ah, sei lá. Óbvio, né, Zanella? Eu sei que você tá com o meu carro. Por isso. Não. Ninguém tá... Eu sei que você tá com o meu carro, Zanella. Devolve ele, cara. Ou para onde vocês estão. Ninguém tá com o seu carro, Bia. Ninguém tá. A gente... Tá bom, Zanella. A gente vai encontrar vocês. Por bem ou por mal, beleza? É... A gente não tá com o carro. É... Só tá dando um beozinho pra... A gente viu vocês saindo com o carro. A gente viu. Não viu. Não viu o Gabriel. Como que vocês viram a gente saindo com o carro? Cara, tá muito ruim. Desligou. Adur, tenta dar logo. Partida é isso, Adur. Adur, tenta dar partida.